Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazendo pra vocês um vídeo curtinho pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a montagem do zombie shield ou do escudo zumbi se você preferir, que é esse equipamento que você tá vendo na gameplay de fundo ele é um equipamento bem útil, vocês estão vendo que ele mata bastante zumbis aí com um hit, pode vir até mais de um ao mesmo tempo, só que ele não é muito forte, ele acaba destruindo muito rápido, como você tá vendo também no gameplay de fundo você acaba perdendo ele em pouco tempo, ele pode te salvar em algumas determinadas situações, como por exemplo quando você tá sem munição e etc. A gente já conhece um escudo, ele é um pouquinho diferente, foi o que foi apresentado pra gente no Transit, que era um montado com uma porta de carro, era um pouquinho diferente, mas na verdade tinha a mesma estrutura e acho que até tinha a mesma durabilidade, vamos dizer assim. A diferença aqui no Mob of the Dead é que a gente não tem nenhum equipamento que substitua o escudo, a gente pode ficar com o escudo o tempo inteiro no Transit a gente tinha turbina, sentry gun e etc, que a gente substituía caso pegasse um deles aqui a gente pode ficar o tempo inteiro com o escudo, que ajuda como falei num caso de falta de munição e etc mas lembro que ele não é muito resistente. A maneira de montar é bem simples, a gente vai precisar de 3 peças como no normal e a localização da primeira peça é bem aqui nas docas, logo que a gente desce essa rampinha aqui até o final aqui do corredor, a gente compra aquela arminha de gangster logo que a gente vira a esquerda, a gente vai encontrar a primeira peça aqui do escudo ela pode também ficar nesse cantinho aqui desses caixotes ou no finalzinho aqui perto dos barris nesse cantinho aqui, perto daquela trepa ali da torre. Bom, a gente pegando essa primeira peça como falei, pode estar em uma dessas 3 posições, a segunda fica logo aqui perto todas as 3 peças na verdade ficam bem próximas aqui as docas a mesa de montagem pode ser qualquer uma, eu acabo usando essa que já está próxima a segunda é aqui nessa casa onde tem algumas máquinas, alguns computadores a primeira peça a gente vai encontrar aqui nesse armário aqui, nessa primeira prateleira de baixo no cantinho, a gente vai encontrar essa peça também aqui nessa segunda prateleira aqui mais no alto ou aqui ao lado dessa máquina, naquele cantinho ali perto da parede foram as 3 posições nas quais eu já encontrei essa segunda peça então você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar já a terceira peça a gente vai encontrar aqui nessa rampa aqui próximo a esse elevador central aqui nos túneis, ela fica num desses cantinhos aqui atrás dessa metade dessa parede aí se a gente vai até encontrá-la nesse momento, eu nunca sei exatamente em qual encontrar então eu sempre passo olhando pra todas a peça é essa grade aí, que é a frente do nosso escudo a segunda posição que eu achei essa grade foi aqui embaixo, logo que a gente desce aqui onde a gente entra mesmo pro elevador, é aqui nesse cantinho dessa parede eu só achei essas duas posições, acredito eu, claro, exista uma terceira mas todas as vezes que eu joguei eu encontrei nessas duas posições então se você conhece uma terceira posição, me manda no Twitter ou deixa aí nos comentários pra que eu possa saber até atualizar esse vídeo depois mas como eu falei, eu só encontrei essas duas posições a mesa de montagem, como eu disse, eu usei essa que já tá aqui próximo mas você pode usar qualquer outra mesa que você encontrar a gente pode fincar o escudo no chão, que não é nem um pouco útil pra dizer honesto o zumbi vai rodear ele facilmente e a gente pode usar ele também batendo diretamente no zumbi que foi como eu mostrei no gameplay de fundo que você tá revendo nesse momento é só ficar apertando a bola ou se tiver usando no default o botão no default é o R3, que é o botão de facada normal bom, mas é isso galera, eu queria mostrar pra vocês aí pra que você não tenha dificuldade de montar o escudo como eu falei, ele é útil, pode te salvar em algumas situações mas ele também não vai definir aí o seu gameplay enfim galera, eu vou terminando o vídeo por aqui vou pedir pra você avaliar o vídeo me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito eu vejo vocês no próximo vídeo um abraço venham aqui, porquinhos sou o lobo mau